E aí galera, estou gravando esse vídeo para trazer aqui para vocês a pistola Spring da marca KGK modelo S92 6mm Utiliza aquela bibi padrão de 6mm, ela tem o design da pistola Beretta, aqui está dizendo que é fabricada nas Filipinas Enfim, acho que é importada para o Brasil aqui, por essa marca KGK, na verdade Eu tenho mania de falar KGK, mas é KGK Já fiz vários disparos com ela, é uma pistola que se mostrou nos primeiros testes um pouco mais fraca Que aquela Desert Eagle que tem material dela aqui no canal Nossa, está um barulho horrível aqui, deve ter algum matuto escutando som alto Mas enfim, vou mostrar para vocês agora, inclusive alguns vídeos em câmera lenta De alguns disparos que eu fiz com essa pistola aqui É uma pistola de entrada, é um airsoft de entrada Não é um brinquedo muito caro, é um brinquedo barato Tem a ponta laranja como exige a legislação sobre o assunto E é um brinquedo bem legal, bem tranquilo de você ter Não é uma pistola muito forte Não é uma pistola com potencial para machucar alguém Mas claro que você deve brincar com seu óculos de proteção E também sem crianças por perto, para não correr o risco De repente de machucar a criança, que é sempre bem mais frágil E enfim, vamos para os testes da pistola E eu espero que vocês gostem bastante Ela vem com um carregador Onde você coloca as bibis aqui embaixo Você afasta isso aqui Coloca as bibis lá dentro E puxa a mola até o final Prende aqui Faz esse movimento Para as bibis Entrarem aqui no trilhozinho do carregador Às vezes é um pouco chato, às vezes elas voltam Mas é isso Colocou na arma Engatilhou Está pronta para ir em condições de Vamos fazer alguns disparos com ela O primeiro teste que eu gosto de fazer É o teste da perfuração do cacto O cacto, como a gente sabe, é uma planta muito cheia de líquido Então é uma planta fácil de perfurar E aqui a gente testa se A pistola tem capacidade para perfurar o cacto ou não Aqui tem alguns furos Que foram feitos Pela Desert Eagle Agora a gente vai ver aqui De algum outro lado Se a beireta é capaz de furar o cacto Vamos lá Dá para ver bem aqui Exatamente onde foi Que a bibi pegou E ela Não é capaz de furar o cacto A bibi até voltou aqui na minha coxa Teve aí um ricochetezinho Mas Nem longe de machucar Vamos fazer um teste da beireta aqui Atirando numa superfície mais rígida Para ver se faz algum barulho Vamos atirar no saco E ali naquele Aquele pedaço de cama ali Né? Então vamos ver aqui Bem Na cama Fez um barulhinho E No saco Um barulho Maior ainda Vamos fazer um disparo no ralo ali Eita Caraca Caraca Deu para ver a bibi voltar E ela caiu bem ali Naquele jarro ali Disparozinho Contra o portão Caiu aqui Em cima da mesa Voltou Bem Para cima Da mesa aqui E Obrigado. Obrigado. Então é isso, galera. Não deu pra gravar muita coisa hoje, porque tem algum vizinho mal educado aqui com uma música muito alta, né? Que até atrapalhou a gente a gravar o vídeo aqui hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Das imagens que a gente pôde fazer e das informações aqui que a gente trouxe sobre esse brinquedo aqui, tá? Então deixa o like aí, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos conteúdos, beleza? Grande abraço, valeu, falou, fui.